Música Ok, vou deixar você ver nas 3 de ali, entendeu? Mas não esquece, vai deixar o pai compartilhar Porra, então eu vou experimentando uma comenta E o ponto de volta, se eu quiser falar nada, eu não falo, porque O Lume em si é tão maneiro que ele Fala ele, assim, no local de seção, entendeu? Não, 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 não Não é agora que a gente devia desaparecer? Droga Achou que podia me enganar, Bruce? Como ele fez? Não se trata do Coringa, e sim de você Eu melhorei este mundo Tantas vidas se perderam Por eu ter me segurado, podia ter usado todo o meu poder Para quê? Controlar? Oprimir? Para evitar o que aconteceu em Metrópolis? Salvar a minha família? O crime também me tirou a família Mas você não foi a arma Agora! Ator de vigilância Se for dele agora, se eu permer Se for dele agora, se eu permer Superman! Seu tempo acabou! E o personagem de agora é... É... Lex Luthor O que? O André está lá agora? Vamos ao vivo com o André Garcia André? Estou aqui, Rob O caos é total O alto conselheiro Superman e suas forças da Terra 1 estão lutando contra as hordas das criaturas marinhas gigantes parecidas com insetos Os Metal Manos estão aguentando, mas o Exército Regular está desolvendo o ataque Hum... boladinho ele, né? Há algum sinal de quem está comandando esse ataque? Tá achando que é muita coisa Vai tomar piúla que aumenta a força? São os músculos que não descem, sei lá Piúla que se chama anabolizante, meu amigo Toma essa porra não Vocês chamam estrogas da Testax Só usando as bombas Entradas conectadas Esquema de combo neural ativado Pô, cara, na moral, meu irmão Esse robô Essa armadura que ele usa É muito escrota, velho Uma armadura pesada, grande pra caralho Difícil de usar uma promoção Tá ligado, deixa eu fazer uma armadura mais simples Ó o vídeo lindo, moleque Ó o vídeo lindo, moleque Ó o vídeo lindo, moleque O que você vai fazer Por favor Né? Tomando no... 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 Puta! Não morre não É indestrutível É a porra dessa armadura também Avaliação de danos Reserva de energia esgotada Iniciando recarga solar Sistema de propulsão desativado Quanto tempo? Recuperação completa em 15 minutos Droga Adorei a cor Combina com seus olhos É, bem elegante A menos que queiram que o Superman vença Fiquem longe, vocês dois Quer derrotar o Superman? Seu amigão? Isso foi uma farsa Criada para que eu pudesse ajudar a insurgência Muito bem, então Que tal a gente dividir? Me faz um favor, querida Ajude o Sr. Luthor a sair da minha roupa Pode deixar, querido Acho que não Bati de frente agora com a Alerquina O Harleen Não, no universo lá, né Secundário deles aí Mas não é um negócio com o Luthor, cara Olha lá Toma Hadoop, Hadoop Hadoop Ó, que sabe Mano, que defende Já são Uma life maneira Imagina se pegasse Machadão Tamo E aí Morreu Toma 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 que é desgraça Ligna Toma Olha Você quer me fazer isso? Você pediu por isso. Você quer me fazer isso? Você quer me fazer isso? Ah, mano. Que porra que vai ser? Ela toma também com o peixe perto. Aprenda a Jack Dama. Jack Dama! Cada um tem a Jack Dama que merece. Faça um favor a si mesmo, Harleen. Fique longe dele. Ela não pode ir embora. Ela está demitida. Não posso me manchar por sua causa. Ah, não se preocupe. Temos um pacote de demissão generoso. Coringa! Não, não. Vá salvar o mundo. Eu cuido disso. Vai me agradecer por isso depois, Harleen. Coringa, filho da puta. Viado pra matar a mãe. Ali, assim. É muito fácil. É muito fácil. Tome, tome. Tome. Tome, tome. 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 Tome, tome. Pergou! Puta que pera! Que lacera! Agora é minha vez! É minha vez lá! Yeah, motherfucker! I won! Ah! Man, matou não. Amadureceu mais do que ele. Calma, ele tá do nosso lado. O caso é que esse aí não estava. Cuidem dele. Desta vez, mantenham-no preso. Isso é só o começo. Eles vão continuar causando encrenca. Vá pegar o Superman. Tenho a coisa certa pra isso. Vá pegar o Superman. 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 O que é isso? Seu cinto de metal é nésimo. Me dê. A fonte dos meus poderes? Pro inferno. Estou te dando a chance de acabar com isso sem derramar mais sangue. Tarde de polícia. Você já era a mulher gavião. Achou alguém superior? Toma. Toma. O que é isso? Vamos lá. Vamos mexer nas suas penas? Imposto refeito. É melhor lavar o seu. Babaca. Chupa. Agora tomar um especial. Ah, filha da puta. Foda. Caralho. Peraí que não é melhor. Está empolgado até demais já. Essa aqui a bomba não toca não. Bom, mano. Chega sim. Não tinha respeito à visita. Não é assim que funciona não, mano. Cadê a gente pôr uns costumos? Uns bons modos. Abordurjando. E aí? Preparar, mano. Eu não vou. Um, um. Não vou. Caralho! Caralho! Aí ó. Tá bom, pega, 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 bonitinho. Pegueeeeeee, que dá, mano! É, meu irmão. Como eu disse, achou alguém superior. E aí E aí E aí A gente vai ver Escudos Oh Meio Desde quando está com eles Desde o dia em que o Superman Decidiu nos tratar como gado Ele só quer o melhor pra nós Não somos os brinquedos dele E ele não é um Deus É 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 A Torre de Vigilance Baixas Todo o pessoal foi evacuado em segurança O Superman estava no raio da explosão mas ficou ileso Muito bem então Que a sorte favoreça os tolos Superman Seu tempo acabou Faltam 12 segundos. Estou vendo ele. Alcança o máximo das armas de 500 metros. Armas travadas volta em sete segundos. Cinco segundos. Ai, não tem medo. Um segundo. Ah, tem medo. Olha ali! Olha ali! Ah, eu já vi. Eu confiei em você. E você me traiu. Quem? Traiu quem? Eu te dei paz. A sua paz. A sua paz. A... É uma piada. Caralho, vai matar o outro. Nossa, como é que dá muito dele, já? Matou, velho. E coi... Então é isso aí, molequeada. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele seu like maior do esperto, compartilhe o vídeo aí, segue a gente lá no Twitter, se inscreva no canal se você é novo e curte a página do Facebook. O que eu quero é que vocês pedindo, valeu, abraço, até o próximo vídeo. As duplicatas, elas incitaram uma insurrecção. Galera, se inscreva e deixe seu joinha. Valeu, até o próximo vídeo.